A Baranga é uma espécie de menina traiçoeira E parece uma santinha, mas só pensa em vesteira Ela tem a roupa leve, saia quase ela não tem E se fosse permitido, ela até andava sem Parece uma gatinha, no escuro do salão Mas se o baile clarear, é pior que tubarão E não gosta de ficar, sozinha sem ninguém Se suficar de bobeira, vai pegar você também Pega um, pega geral, de Baranga eu tô legal Pega um, pega geral, de Baranga eu tô legal Pega um, pega geral, de Baranga eu tô legal Pega um, pega geral, de Baranga eu tô legal A Baranga pega um, pega cinco, pega mil Temos que mandar Baranga, pra fora do Brasil Ela pode te atacar, olha que situação Tô pegando uma Baranga, não vai ser mole não A Baranga é conhecida, mas que baleiro de trem Basta tu assobiar, que aparece mais de cem É pior que ouro, pede mais do que gamba Se você ficar na reta, Baranga vai te pegar Pega um, pega geral, de Baranga eu tô legal Tô tranquilo e liberado Quero um bruto bem maneiro, para sempre do meu lado A Baranga é coisa ruim, que só traz complicação Se for pra pegar Baranga, prefiro ficar na mão Ela é tão perigosa, ela é de arrasar Se pegar você de jeito, tu não consegue escapar A taca de manfinho, nem dá para perceber Quando tu abrir o olho, ela já pegou você Pega um, pega geral, de Baranga eu tô legal Eu sou o MC Tony, eu sou o MC menor Te chamamos para o baile, e lá tem coisa melhor Lá tu vê muita gatinha, só vê broto e sangue bom Espalhadas pelo baile, dois de beijinho no paredão Porque se você ficar, de bobeira pela rua A Baranga aparece, e é, é toda sua E se ela te pegar, você fica muito mal A Baranga é assim mesmo Pega um, pega geral, pega um, pega geral De Baranga eu tô legal Pega um, pega geral Pega um, pega geral De Baranga eu tô legal Pega um, pega geral, de baranga eu tô legal Pega um, pega geral, de baranga eu tô legal